Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, quarta-feira, como já é de costume Estamos aqui pra mais uma resenha com o tio Fred E na história de hoje também vai ter foto, tá? No final do vídeo tem mais uma foto Eu sabia, mano, que um dia eu ia usar essas fotos Graças a Deus eu consegui tirar, pelo menos em alguns momentos, foto Porque eu falei, velho, um dia eu vou usar essa porra, um dia eu vou usar E agora tá aí, por isso que eu tô usando Então, hoje também vai ter fotinha Mano, como eu tava dizendo no vídeo passado Oficina é um bagulho completamente fora da realidade Aquilo é uma realidade paralela, é um multiverso Não tem outra explicação pra cada tipo de ser maluco que aparece por lá E é cada cliente, cara, que é um mais bizarro que o outro É inacreditável, eu não sei de onde aqueles caras brotam Por exemplo, tem um cliente lá que nós chamamos de solitário Porque toda vez que ele vai lá, ele não quer saber o defeito do carro Ele simplesmente quer te contar uma história, só isso Rapaz, final de semana eu tava bêborra, vim de Rio Preto pra cá Mas bebo Aí esse cara começou a falhar, rapaz Ah tá, tá bom, mas o defeito é a bateria, o senhor vai ter que trocar a bateria Você tá escutando o que eu tô falando? Eu tava a bebo a 250 por hora, rapaz Ah, eu já entendi, mas a bateria tem que trocar E simplesmente a conversa fica nisso Ele quer contar o final de semana e eu quero tentar arrumar o carro dele Mas a conversa não vai pra lugar nenhum E é toda semana Toda segunda-feira pode esperar que esse cara vai lá E também tem aqueles clientes sonoplásticos Esses é foda pra você conseguir conversar com eles sem dar risada Rapaz, meu carro tá com um problema esquisito Você pisa no freio, ele faz Pisar no freio, vai precisar testar, hein, senhor Aí também tem que ele, às vezes sem coisa Sai, dá uma partida meio comprida Mano, é foda Porque não tem nada mais engraçado do que alguém tentando imitar o som de um carro com defeito Se um dia você tiver oportunidade, tenta ouvir E também tem aqueles clientes que são os mecânicos do YouTube O cara chega lá já falando o defeito do carro porque ele viu no YouTube Viu? O carro aqui, ó, ele não pega O defeito dele é o motor partida Senhor, eu vou ter que testar, né, pra tirar dúvida Ver se é partida mesmo, não sair trocando Não, 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 eu vi no YouTube Eu vi no YouTube, pode coisar, é o motor partida E geralmente, pra esses caras, tudo é facinho Tudo ele sabe fazer, tudo é muito fácil E aí você fala que às vezes o cara tem que deixar o carro lá pra arrumar E o cara te fala isso Ô, louco, deixar o carro aqui? Mas é facinho, rapaz O cara lá no YouTube, lá, ele tirou rapidinho É dois parafusinhos É que eu não tinha as ferramentas em casa Senão eu mesmo tirava Na hora que eu escuto isso, me dá vontade de virar pro cara e falar Mas não seja por isso Aqui, ó, tem todas as ferramentas aqui, ó O senhor pode ficar à vontade, pode pegar e arruma aí, ué Mas é claro que a gente tem que levar Ah, tudo em banho-maria pra não poder criar problema, né? Porque a gente ainda precisa do emprego Eu ainda não ganho nada com o YouTube E também tem os clientes Mano, esses é foda, cara O cliente, show do milhão Ser eletricista? Sou sim Meu carro não pega de manhã cedo O que pode ser? A. Bateria B. Motor de partida C. Bobina Ou D. Módulo Ah, eu precisava ver o carro do senhor, né? Não, não pode Ser eletricista, você tem que saber Mas senhor, eu preciso ver alguma coisa Ele dá algum sinal Faz algum... O que que faz? Não pega É... É... Bateria? O cara quer que você saiba o defeito Tipo assim, ele pensa que é fácil você achar um defeito Só porque você trabalha no ramo Às vezes o cara quer que você arrume um negócio por telepatia Sem ver, sem saber o que é Sem testar, sem nada, cara É umas coisas absurdas Mas ainda no assunto sobre os clientes Teve um que simplesmente foi um dos casos mais inacreditáveis que já aconteceu comigo Mano, tem muito caso inacreditável que já aconteceu comigo Tem muita resenha ainda pra falar pra vocês aqui Mas esse é uma daquelas que me colocou em dúvida Eu realmente achei que eu viajei no tempo E o pior que esse, mano, é colega de profissão O cara é mecânico Só que como ele não mexe com parte elétrica Ele leva lá na oficina pra gente mexer E um certo dia eu tava lá trabalhando E você tá ligado quando você tá aqui, ó Mexendo no bagulho assim Você tá aqui do lado mexendo E aí com o canto do olho Você começa a ver que tem alguém Que o cara tá te olhando O cara tá te encarando Porque eu tava aqui na bancada trabalhando E ele do meu lado E com o canto do olho, mano Eu vi que ele tava me encarando E na hora que eu olhei pra ele O cara tava assim Voltei a mexer no que eu tava fazendo na bancada Mas eu não aguentei, mano O cara não parava de me olhar Olhei pra ele de novo E aí ele me falou isso Você não tá lembrado de mim, né? Tô, eu lembro O senhor é mecânico O senhor já veio aqui várias vezes Não, rapaz Eu tô falando da nossa juventude Mano, o cara tinha a cabeça branquinha Tava claro que ele era muito mais velho que eu Eu acho que o senhor tá enganado Não pode ser Nossa juventude É você sim, hein, rapaz Você pintou o cabelo Mas eu lembro Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar Sério que você não lembra de mim Porque eu tô com o cabelo branco Eu acho que o senhor tá enganado Não pode ser Não tem como, senhor Ser da nossa juventude Claro que é, rapaz Rafa, você acha que eu ia esquecer? Nós estudou junto em 1988 Nós tava no primeiro colegial Eu vi Eu vi ontem Eu vi ontem Eu olhei e bati o zói E falei assim, ó É ele mesmo Eu tenho uma foto, rapaz Nós tirou lá da escola Eu tô assim, ó Segurando Você tá aqui, ó Meu senhor, não pode ser Eu nasci em 1990 Como é que nós estudou junto em 88 No primeiro colegial Se eu nasci em 90 Não tem como ser eu Ah, rapaz É você sim, hein Eu vou trazer a foto aqui pra você ver Mano, o cara tava falando com tanta certeza Que ele me colocou em dúvida Eu falei, véi Será que eu já viajei no tempo? Será que é eu nessa foto de 1988 com ele? Será? Mano, e meu patrão tava na bancada do lado Ouvindo tudo E assim que o cara foi embora Eu virei pra ele Pra falar Falar, mano Você viu que cara louco? O cara falou que estudou comigo em 88 Sendo que eu nasci em 90 Na hora que eu virei pro meu patrão pra falar isso Meu patrão simplesmente tava olhando pra mim E disse o seguinte Eu quero ver o que você vai falar Se ele aparecer com a foto tua aqui de 1988 Até meu patrão, véi Começou a ficar em dúvida Falou, véi Esse cara realmente tem uma foto tua E pra ser sincero Até eu achei, véi Eu fiquei até ansioso Pra ver essa foto minha de 88 Só que eu acho que ele deve ter chegado na casa dele Conferiu e viu que não era eu Porque depois ele nunca mais nem tocou no assunto Mas já pensou, véi Se o cara aparece com uma foto lá De 1988 Um cara igualzinho eu, mano Não deu pra ser na oficina Mas agora eu vou contar pra vocês Uma bizarrice Que foi culpa minha Eu fui o protagonista dela dessa vez Como eu tava falando pra vocês Sobre o meu patrão Que tava na bancada do lado Eu fiz uma cagada com ele Pra ilustrar como é meu patrão Pra vocês imaginarem ele aí Ele só tem cabelo aqui dos lados Aqui, ó É cara, é Mano, meu patrão é o chefão do Tekken 3 Só que de óculos Eu cheguei, mano Que eu tinha ido fazer um trampo fora da oficina Cheguei e ele tava com a maquininha de cortar cabelo Passando aqui, né Só no cabeleiro que ele tem dos lados E ele não gosta de rapar Ele tem um ciúme daquele Daqueles cabelo ali em volta da cabeça Que Deus me livre Então ele tava passando a maquininha Com aqueles pentins, sabe? Pentins 4 e tal E ficou aquele rabichinho aqui, ó Do Steven Segal na nuca E aí ele virou pra mim e falou Ô Fred, com o rabicol aqui, ó Com o rabicol aqui Você não corta pra mim, não? Pô, corto Vira aí Dá a maquininha aí Vira aí que eu corto Mano, acontece que essa maquininha É aqueles pentins de correr, tá ligado? Que a regulagem é um pentinho que corre na máquina Não sei se vocês já viram E eu coloquei muita força Pra raspar aquele rabicolzinho lá da nuca dele E adivinha o que aconteceu? O pent da maquininha afastou E o bagulho entrou no zero Fez um caminho de rato na nuca dele E é claro Que o meu patrão percebeu Por que você tá dando risada? Eu te conheço, Fred Se você tá rindo alguma cagada Você fez aqui no meu cabelo Você não estragou meu cabelo não, né? Não, rapaz, tá normal Não fiz nada não Tá, o cabelo Eu cortei igual você pediu Não fiz nada não Bom Se você fez cagada no meu cabelo aqui Olha Toda vez que eu olhava pra nuca dele Me dava uma crise de riso E foi muito difícil Eu conseguir parar de rir Eu tinha que correr pro banheiro Ir pra algum lugar pra dar risada E... Finalmente Quando eu consegui segurar o riso Quando eu consegui parar de rir Eu já tinha me controlado Chegou o caminhão E já tava quase na hora de ir embora Meu patrão resolveu ir lá pra me ajudar Aí ele foi trocar uma lanterna lateral E eu fui trocar o farol Mano Na hora que eu olhei Pra ele trocar a lanterna Ele tava de costa pra mim Não teve jeito Aí eu Deu outra crise de riso E foi aonde eu tirei a foto Que eu vou mostrar agora Essa aí é a foto Dá uma ligada No que que eu fiz Na nuca dele, mano Fez um puta caminho de rato E aí eu comecei a rir, cara E na hora ele percebeu Na hora ele já descobriu Que eu tinha feito essa merda No cabelo dele Mas ele ficou muito puto Mas muito puto Rapaz, eu não sei como Que ele não me mandou embora, velho Isso aí não foi nada perto Do que eu já fiz Com o meu patrão Eu já fiz muita cagada com ele Mas eu já atropelei meu patrão Eu já lambuzei a oreia dele de graxa Já queimei ele com ferro de solda Tudo sem querer, viu gente Tudo sem querer Enfim, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham curtido Eu fiz esse vídeo aqui, mano Sem roteiro Porque eu tava fazendo outro vídeo E achei que era um dia E na verdade era outro Eu meio que me perdi nas datas aqui E pra trazer um conteúdo de quarta-feira Eu tive que fazer isso aqui às pressas Tô fazendo esse vídeo aqui, mano Quase meia-noite Eu tenho que trampar amanhã ainda Então vocês me desculpem aí Se não ficou legal o vídeo Espero que tenha ficado Espero que vocês pelo menos tenham dado uma risadinha aí E mano, vamos aqui pro salve Do vídeo de hoje aqui, ó Um salve pro Mint Pedi um salve aí Um salve também pro Hip Ué, descansa em paz, mano Vocês usam uns nick meio doidos, né? Um salve também pro Carlos Henrique Também tá aí seu salve, Carlos Henrique Um salve pro Taiwan Tauan Acho que eu já te mandei salve, hein, Tauan Mas foda-se Vai aí mais um salve Um salve também aí pro Caio Henrique É, isso mesmo Caio Henrique Um salve pra você aí também Um salve também pro Gabriel Carvalho É Gabriel Carvalho Um salve também E mano, um bagulho que eu queria falar Sobre o salve É, enquanto eu conseguir dar salve Pode ter certeza que eu vou dar salve pra vocês Beleza? Isso daí é Só se um dia não tiver jeito mesmo Mas aí eu coloco um vídeo especial Tipo o especial 2K que eu vou fazer Mas mano, enquanto eu puder Enquanto tiver como Eu vou tá mandando salve pra vocês Porque vocês são foda, véi Vocês são demais mesmo, cara Espero que eu não tenha esquecido nenhum salve aí E se eu esqueci Me lembra aí que eu Eu já mando no vídeo de sábado Do Aranha Verso Aranha Verso Acho que vai ser o ganhador dessa semana Mano, eu tô Tô Querendo fazer esse vídeo aí Do Aranha Verso Pegar uns Homem-Aranha É É isso aí Enfim, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Até sábado Falou Tchau E o Jad Jad Hoje eu quero uma cerveja Um maço de cigarro Vou sair pra rua Vou pegar meu carro Só por um momento Mas vou te esquecer Como é que os caras fazem sucesso Vou começar a imitar o Jad Jados Quem sabe eu não faço sucesso Como cantor, né É nada O negócio meu é fazer Paiassada Fazer Paiassada É